Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã, 7 horas 46 minutos. Olha, até sexta-feira estamos fazendo uma retrospectiva das muitas reclamações vindas dos municípios da região metropolitana aqui de Aracaju. E estamos mostrando, né, como é que foi ao longo desse ano no Balanço Geral Manhã. Hoje vamos mostrar as broncas dos moradores de Nossa Senhora do Socorro, o segundo município mais populoso do estado. Então o que não faltam são demandas aí para o poder público. O povo está precisando de tudo. Vamos exibir agora algumas dessas reivindicações na tela. No loteamento Jardim Mariano, quando chove, os moradores começam a rezar. É que a situação da rua, que já é ruim, por conta de uma obra inacabada, fica ainda pior. A situação está difícil. Os moradores do conjunto Marcos Freire 1 sofrem com as muriçocas. E são daquelas bem pretinhas, que sugam o sangue com gosto. Dói feito ferrão de abelha, viu? Não dorme não. Tem mais de dois meses que a fumacê passou aqui na região. Na Pia Beta, as muriçocas também não dão trégua. E o que causa o que parece uma reunião anual dos mosquitos, são a falta de saneamento básico, a coleta de lixo deficiente e ainda tem terreno baldio. Vocês demoram mais um pouco aqui. Elas vão levar lá na televisão. E sobre os terrenos baldios, não faltam reclamações. No Marcos Freire 3, esta área virou depósito de lixo. Não aguento mais com tanto do rato, com tanta barata. Na Pia Beta, são vários, dando dor de cabeça aos vizinhos. Mato, rato, mosquito. A antiga invasão do mutirão conjunto João Alves Filho virou isso aí. Situação que piorou com a greve dos garis. Dorme eu e os ratos na cama. Áreas assim facilitam a ação dos marginais. E a insegurança é outro problema sério em socorro. Segundo os moradores do conjunto Albano Franco, todo dia tem assalto. Entraram, basculharam tudo, levaram e talvez fique por isso mesmo. O problema é tão sério que os donos de estabelecimentos comerciais do conjunto Fernando Corro vivem em alerta, porque viraram alvo dos ladrões. Todos quatro armados. Um ficou lá fora e três entraram no meu estabelecimento. Em março, infelizmente, o dono de um bar, no Marcos Freire III, foi assassinado por um adolescente que fugia da polícia. Me tiraram a vida do meu filho trabalhando. Outro fator que coloca o cidadão em risco é a falta de iluminação pública. São muitas as localidades na escuridão. Sair à noite é um perigo. A gente perde celular, a gente perde bolsa. Insegurança, transtorno, preocupação. A obra inacabada de uma creche, além de esconderijo, depósito de lixo, também serve de criadouro do mosquito Aedes aegypti. Situação que revolta os moradores do conjunto Marcos Freire II. Quase todos os compartimentos estão assim, alagados. Sem creche para os pequenos e sem transporte para os estudantes. As mães dos alunos da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro reclamam que os carros do transporte escolar quebram mais do que funcionam. Desde o começo do ano, que está assim, o ônibus quebra direto. Faltou transporte escolar também para as crianças com necessidades especiais. O motorista me informou que o freio está quebrado. E a saúde, hein? Registramos muitas queixas. Houve denúncia de falta de medicamento, até dos controlados. Toda semana é a mesma resposta. Não tem. Marcar exames, mesmo os mais simples, é um suplício. Desde o dia 25 de 11 de 2015, que venho tentando marcar esse exame de coração. Uma ressonância magnética, então, pode ser até ano. Esperar mais oito meses de novo é complicado. E para encerrar, tem ainda a falta d'água. Tem que ir para o riacho. Dias e dias de torneiras secas que mudam a rotina. A gente fica sem lavar roupa, sem lavar prato. Roupa suja, pia cheia e paciência no limite. A gente sem água não pode fazer nada. Uma lista bem comprida, mas ainda incompleta. Há muito mais a fazer. Afinal, o socorro é um dos principais municípios do estado. E por isso mesmo, tem que dar ao seu povo qualidade de vida e tranquilidade. Pois é, as mazelas de socorro não são poucas, não. Por isso, nós convidamos aqui para o estúdio o prefeito eleito do município, Padrinaldo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Priscila. Olha, já acompanhou na reportagem aí para sentir que 2017 vai ser um ano difícil, né? De muito trabalho, de missões a serem cumpridas. Verdade, é um grande desafio. Mas acreditamos que podemos humanizar nosso socorro com a equipe que nós estamos montando para servir a população. Eu acredito que o poder público é aquele que deve estar a serviço da população. E é dessa forma que nós vamos conduzir a nossa administração. Prefeito, a gente sempre recebe denúncias, né? Demandas relacionadas a essa questão dos terrenos abandonados, que os proprietários não estão e acaba se tornando um acúmulo de lixo. O senhor já pensa, já elabora algum projeto para isso? O pensamento sobre essa questão desses terrenos é fazer um levantamento, é identificar os donos desse terreno e conversar com esses donos para que eles possam manter esses terrenos limpos. Nós vamos pegar os fiscais da Secretaria de Infraestrutura para que eles possam ir ao encontro, fazer um cadastro e nesse cadastro a gente possa acompanhar esses terrenos. Pois é, porque a bronca realmente é grande. Com relação à saúde, prefeito, muitas demandas também. Como nós acompanhamos na reportagem, transporte escolar com problema, falta de freio, as creches também aí faltando merenda, alimentação, a estrutura também não está boa. Como é que o senhor vai lidar com tudo isso? São realidades concretas que nós vimos no dia a dia, onde nós estamos acompanhando através da população, estamos visitando essa localidade e vamos juntos construir um serviço básico para que a gente possa servir a comunidade, tratando bem, acolhendo e procurando resolver aos poucos. Acreditamos que não vamos poder conseguir resolver tudo de imediato, não é no passado mágico, mas nós acreditamos, mesmo diante da dificuldade, de crise, de débito que vai ficar na prefeitura, mas acreditamos que podemos melhorar muito a situação da saúde. Mas nessa transição já fez um levantamento da saúde, desses postos? Já foi feito todo um levantamento e nós estamos elaborando um projeto para que a população tenha um atendimento básico, para que a população possa ter, ir ao posto e ter o necessário para resolver os seus problemas. Infelizmente, em Socorro, a gente acompanha muitas ruas que não são pavimentadas, esgoto correndo aí, livre, acabando prejudicando a população, principalmente crianças que acabam adoecendo. Esse também é um outro trabalho que vocês vão ter que se somar, porque houve uma proposta de calçamento, mas nem todos os bairros aí foram incluídos no projeto anterior. É verdade, Priscila. Aí é um desafio onde nós estamos buscando parceria, parceria com o governo federal, com o governo estadual. Já estive em outubro lá em Brasília, a bancada, Sérgio e Panos, os deputados federais, os senadores, colocaram uma emenda de 50 milhões por socorro ser a segunda cidade do Estado. Agora vamos, junto com esses senadores e esses deputados federais, lutar para ser liberada essa emenda, para que a gente traga esse benefício de saneamento básico, de calçamento para a nossa população. Mas é possível retomar algumas obras que ficaram paralisadas, acabaram abandonadas, como nós vimos, servindo de criadouro, de mosquito da dengue e muitos vândalos também, até machinais. A obra é pública, é para servir a população. E nós já fizemos alguns levantamentos através da transição e vamos ao Ministério da Educação, porque essas obras das creches são obras que a empresa abandonou, está paralisada em todo o Brasil. Nós precisamos ir lá, no Ministério da Educação, para ver a forma de resolver essa situação. O senhor também pretende buscar o governo do Estado para resolver essa questão da insegurança em Nossa Senhora do Sul. A gente sabe que os bairros são bem pulverizados, né? Tem lá o Conjunto Jardim, tem aqui o Conjunto João Alves, o Marcos Freire, o município de Socorro, ele é diferenciado geograficamente. Mas é possível a ajuda para que a Secretaria de Segurança Pública também reduza esses índices da criminalidade? O pensamento é fazer uma parceria, fazer uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, envolvendo a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. E nesse conjunto de parceria, a gente prestar o melhor serviço. Prefeito, aproveita o espaço, fala aí a programação da posse do senhor no dia 1º, agora de janeiro, no domingo. Priscila, eu quero aproveitar para convidar toda a população da Senhora do Socorro, domingo, às 16 horas, a missa na sede do nosso município. Após a missa, teremos a posse na Câmara Municipal. E após a posse na Câmara Municipal, teremos uma caminhada para o centro administrativo, onde lá vamos apresentar os nossos secretários e vamos ficar juntos um pouco, porque lá é a Casa do Povo. É verdade, muito obrigada. Vamos torcer aí por uma boa gestão e cobrar quando necessário, tá bom?